A segunda palavra que eu trouxe, uma que eu percebo que vocês pronunciam de jeito que não é exato, é a palavra structure. Structure significa estrutura. A palavra é sim bem parecida entre o francês e o português. O problema é que a pronúncia não é tão idêntica assim. Primeiro que para falar structure, structure, eu preciso começar o som na letra S. E o grande erro das pessoas é colocar tipo um I no começo. Porque em português eu falo estrutura, estrutura, ou eu falo estrutura, estrutura. Meio que eu falo esse E como se fosse um I. Só que isso em francês não é como deve soar essa palavra. Então você precisa treinar, começar esse som pelo S mesmo, tá? Como que a gente faz isso? Para que você faça esse treino, você tem que se forçar. Então o que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó. Ssssss. Como um S de serpente longo. Ssssss. Structure. E aí você continua esse S na palavra que vem a seguir. Sim, você já percebeu? Aqui de novo a gente tem T com R, consoante com R. E de novo nós temos som frontal com o R que é lá atrás. Então o que a gente precisa fazer é criar o hábito de fazer a micropausa para treinar. S-t-ru-c-t-u-r. 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 Bom, você vai encontrar quase como se fosse uma musicalidade disso. Pode fazer uma dança, pode fazer gestos, isso ajuda você também a pronunciar. e pode encontrar um ritmo, uma cadência para essa palavra. A palavra estrutura em francês, então, fica structure. Mas para eu treinar, eu posso falar algo como structure, structure, structure. Outro ponto ainda é que a gente tem esse U do francês. Difícil respirar, Edna, colocando aqui. Então, Edna, onde que você pode respirar? Logo antes do C, desse C do meio. Structure. Antes e depois, você pode meio que separar esse C. Structure. Structure. Dá uma respirada depois do C mesmo, tá? É mais depois. Structure. Você separa a palavra em dois trechos, porque você se concentra em um trecho e depois no outro trecho. Isso também vai te ajudar. O U. O U do francês, você vai imaginar que você vai falar um I. Só que você vai fazer um biquinho, quase que um assovio. Biquinho de assovio. E sem abrir os cantinhos da boca, eu vou tentar falar I. 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 É algo assim. Quando eu faço isso, quando eu dou essa indicação para você, em geral, o que vai acontecer é que você vai tensionar a musculatura. Isso não vai te ajudar. Para que você encontre o relaxamento, use o movimento do corpo. Structure. Para mim, parece meio que um trem dando partida. Structure. Quem aqui conseguiu? Ah, Elisa, está difícil. Se está difícil, é que você está no caminho certo. O que não vale é você desistir no meio do caminho. Então, você vai quebrar essa palavra em vários pedacinhos. Structure. Vai aumentar esse S para, de fato, começar o som pelo S. E também, não tente falar tudo de uma vez. Não tenta acertar todos os pedaços da palavra de uma vez. Foca em uma coisa. Primeiro, foca em começar o som no S. Depois, você foca na primeira sílaba. Structure. 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 E depois, você foca na segunda. Ture. 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 E aí, depois, você junta tudo. Structure. 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 E assim é que a gente vai construindo o conhecimento. Eu não espero que hoje você consiga falar absolutamente perfeito tudo isso. O que eu espero é que hoje você tente. É que hoje você se coloque em movimento. E que hoje você entenda como melhorar. São dois U's com biquinho? Sim. Structure. O U, quando ele aparece sozinho em francês, Paula, ele é sempre de biquinho. Tá? Ele só não vai ser um biquinho tão exagerado se ele tiver um O acompanhando. Tá bom? Beleza. Vou passar pra próxima. Porque esse também é um ponto importante pra gente melhorar a pronúncia. Não pode ficar muito bitolar ou muito bitolado em uma única palavra. Ou em duas palavras. Você tem que deixar a coisa fluir um pouquinho. Porque isso vai te dar um pouco mais de leveza. Use o seu corpo. E é claro. Se divirta falando. Próxima palavra é a palavra kandr. Kandr. Aqui é curioso. Deixa eu pôr assim. Que esse C e o R, ele não é um som frontal e lá atrás. Ele é dois sons atrás. Porque se você faz assim, ó. Se você faz só o som do k, 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 ou k, k, k. Pode fazer k também. K, 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 k. Né? Se você faz só esse som. Se você faz só esse som, você vai perceber que é lá atrás que ele soa. E o R também. Então, aqui em geral, deveria ficar um pouquinho mais fácil pra você fazer k, 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 do que k, por exemplo, tá? Então, são dois sons lá atrás. Agora, o D e o R, nós já vimos, é um som frontal com um som posterior, um som lá atrás. E esse som no meio, que é um som nasal, anasalado, ele é um som an, an. Tenho que meio que abrir um sorrisão de felicidade, uma bocona de felicidade, assim. Como se eu fosse falar é, mas eu vou anasalar esse som. An, an, an. Estão fazendo aí comigo? Kandr. Kandr. De novo, faz aí um gesto. Kandr. 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 Aí, aí já é um desafio maior, né? Se eu repetir várias vezes a mesma palavra rápido. Então, ó, passamos pela palavra. Kandr. Structure. Kandr. Qual será a próxima? De modo geral, você já sabe. Se está muito difícil para você, você vai separar as consoantes, você vai fazer K, R, D, R, até que aos poucos você vai acelerando, né? E a gente vai usando essas associações. Ah, é boca de sorriso. Ah, é como se fosse um E, mas anasalado. E essas coisas vão nos ajudando a encontrar como pronunciar esse som. E, mas anasalado, não sei se você está precisando. Ah! Obrigado.